Vestas, Yogi! Sim, sim, sim! E o que vocês querem ver! SOQQUEM! Para, para, roda! Agora, só manda pra outra aí... E o que vai ser? SOQQUEM! BAIOU! 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 Ah, e eu vi ce é meu parceiro, mas amigos amigos e negócios a parte. E o que mano voce sabe que eu corto voce? Eu amo e sigo parte. Por que eu passo que é assim, assim que eu faço minha arte. De vir aqui e deixar o seu corpo no chão Com certeza é a parte do baço Cê entendeu? Qual que é a fita? Hoje eu vou matar o Yogi Por você, meu parça, que você não é melhor do que eu, MC A diferença entre o Yogi e o MC Gui Agora eu vou explicar A diferença dos dois é que o pão sobe num ringue Sem saber lutar E agora cê vai apanhar Desse jeito cê vai virar meu fã Eu tô piquinho, popoga, pauteando Quem se acha o bam, bam, bam Mas eu não sou o bam, bam, bam Então pega aula, eu sou o bam, bam Vou matar meu fã, então se prepara O moço foi da jala Cê tá entendendo, mano Cê tá falando que eu não sei brincar Mas, meu mano, eu tô com o Mac na mão Claro que eu sei rimar Sabe por quê? Esse cara aqui se apavora Isso é briga de rua Se cê não sabe, aprende na hora Então, meu mano, eu vou ter que nocautear Sabe por quê? Esse cara aqui se emocionou São rimadas, rimas Amigos, a parte tá bom Tô esperando a sua parte Uma pena que não chegou Então, a sua parte vai voltar pra Guaianazes Porque longe de mim você não vai ganhar essa fase Aquele jeitão da família Sai esbarulho pro primeiro holder Vamos que vamos Voltou Aí Jurados em 3, 2, 1 1 a 0, Basque, certo? Nada está perdido, então Tudo que vai Volta Onde tem tudo que vai Volta Quero ver voltar aí Joga a mão pra cima todo mundo Joga a mão pra cima todo mundo Solta aqueles, ninguém Solta aqueles, ninguém Solta aqueles, ninguém Solta, gente Vão pra cima do bagulho, solta Vão pra cima do bagulho, solta Vão pra cima do bagulho Vão pra cima do bagulho, solta Amigo Oh Filitos Os Se Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê